Música Fala galera, beleza? Aqui é o curso e hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal Vamos falar sobre água em Marte aqui, mais um vídeo para o quadro de gravidade zero Não lembro qual episódio mais que é, achuto ser o 11, não, não é 11, não, 9, não sei Vou colocar aí depois, depois eu vou colocar no título Não vou esquecer que nem da última vez, não é mesmo? Então, vamos lá, antes, vocês devem ter percebido o que eu estou falando no último vídeo Nos últimos dois vídeos, sobre o vídeo que eu vou fazer, dia 17 de janeiro O vídeo que eu vou fazer dia 17 de janeiro é o vídeo do aniversário do meu canal E eu queria fazer uma coisa, um vídeo mais dinâmico, uma coisa que vai ter uma duração um pouco maior E eu mesclaria vários comentários, aliás, eu vou fazer isso, né? Vários comentários que as pessoas fizeram, dando ideias do que eu posso estar trazendo para o canal Então eu vou mesclar isso num vídeo só Eu vou pegar dois tópicos de um tema, dois tópicos de um tema, um tópico de um tema E aí eu vou estar montando aquilo Então se você quer ver alguma coisa nesse vídeo, já vai postar nos seus comentários Porque provavelmente depois desse vídeo, o próximo já vai ser o do dia 17 Então se você quer ver alguma coisa, já vai falando que eu vou escolher aqui algumas coisas E eu vou estar colocando aquele vídeo sim E vai ser legal, vai ser mais longo, vai ser mais contraído e tal Mas para descontração mesmo, vai ser comemoraçãozinho Então, vamos para o vídeo A matéria que eu vi, falando sobre isso, é dia 25 de julho de 2018 E faz o seguinte É de uma descoberta de um lago subterrâneo em Marte Perto do Polo Sul do planeta E esse lago foi descoberto a 1,5 quilômetros abaixo de uma camada de gelo espessa Ali, próximo exatamente ao Polo Sul do planeta O lago tem 20 quilômetros de diâmetro E tem também os dados de uma sonda espacial que foi lançada no espaço de 2003 E eles começaram a analisar esses dados dessa sonda E chegaram à seguinte conclusão De que os dados lá, como por exemplo, a própria descoberta de água em Marte Pode ser um indicativo de vida extraterrestre, uma possível vida extraterrestre E não, eu não estou imitando o cara do History lá com o cabelo para cima Não, eu não acho que pirâmides foram feitas por alienígenas Não, aquele cara, não, não tem nada a ver Eu acho sim que existe uma probabilidade Hoje está bom Minha dicção está linda hoje A probabilidade de existir vida fora da Terra Até porque na minha opinião, agora na minha opinião Entre trilhões de planetas não é possível que só a Terra tenha vida Eu acredito assim, pelo menos Então, isso pode ser um indicativo de que Marte tem ou talvez tenha tido no passado Uma vida, nem que seja microscópica E por que água pode ser um indicativo de vida? Por um motivo bem simples, na verdade Pelo menos a vida que a gente conhece, a vida aqui da Terra Ela não consegue sobreviver, pelo menos não por muito tempo Sem água, ela morre Quando tiver água, ela morre Então, é por isso, se você acha água em outro lugar que não é da Terra Você tem a dedução de que, olha só Se a vida que eu conheço precisa de água e tem água em outros lugares Sem ser a Terra, pode ser um indicativo de que pode haver vida naquele lugar Pode ter agora vida naquele lugar Ou pode ter tido talvez, foi extinta por algum motivo Sei lá, o clima mudou muito Sei lá, erosão Ninguém pode saber exatamente, erosão não é meteoro Eu falei erosão, não sei Então, pode ter vários motivos, não sei Então, é uma coisa que as pessoas não sabem com tanta exatidão ainda Mas é algo muito legal de você saber Que, nossa, talvez seja um indicativo, né? Eu achei muito interessante essa coisa pra falar pra vocês Então, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixem seus comentários Suas sugestões que você quer ver no vídeo do aniversário do canal E outros vídeos também que eu posso fazer mais detalhados Sobre outros temas completamente diferentes 2019 vai vir com tudo Eu tô com boas expectativas pra esse ano Eu quero trazer várias coisas legais pro canal do curso, né? Então, é isso aí Deixa seu like, se inscreva, suas opiniões, sugestões E a gente se vê no vídeo lá Talvez eu tenha um problema lá de postar na data Porque vai... Talvez eu tenha lá um problema Não tenho certeza Mas pode ser que algumas coisas atrapalhem, né? Mas eu vou fazer o máximo pra postar ali o vídeo no dia Por que eu tô falando isso? Porque eu não sou muito bom com datas Eu sempre prometo uma coisa e falo Demoro, faço mais de uns 3 dias depois Isso sempre acontece Então, eu não sei o que pode acontecer Então, se atrasar, me desculpa Mas eu vou fazer o máximo pra postar no dia 17 Então, vejo você naquele vídeo É nóis